E agora eu falo dos dois homens que foram mortos durante o fim de semana em Lavras, no sul de Minas. Preste atenção, hein? Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime foi no sábado. O homem de 41 anos jogava uma sinuca no bar com os amigos e foi baleado. Levou pelo menos cinco tiros. A suspeita, gente, é que esse primeiro caso tenha sido motivado por uma dívida de drogas. Já o outro crime foi no domingo, um dia depois, menos de 24 horas. A vítima é um rapaz de 25 anos, tá aí. É esse que tá na foto, não é mesmo, Michele? Esse foi assassinado no domingo, ontem. Ele foi atingido por três tiros e ainda teve o corpo carbonizado pelos criminosos. Que isso, hein? A vítima estava na casa da namorada e foi morta quando saiu no portão pra pegar o lanche. A suspeita é que esse rapaz tenha sido morto porque estaria envolvido no crime do dia anterior. Os dois crimes aconteceram em menos de 24 horas, né? Como eu já disse. E olha só, em menos de um quilômetro um do outro, locais próximos. Então vamos ver a reportagem balança. O primeiro crime foi registrado no bairro Jardim América. De acordo com a polícia militar, Daniel de Oliveira Castro, de 41 anos, estava em um bar quando foi atingido por vários tiros. No boletim de ocorrência, a informação é que Daniel tinha acabado de chegar ao local. Ele jogava uma partida de sinuca quando teria sido surpreendido pelo suspeito, que fez pelo menos cinco disparos. A companheira da vítima contou aos policiais que também estava no bar, mas conversava com alguns amigos e não viu o momento exato dos tiros. Já o dono do estabelecimento informou que o suspeito entrou no local e foi em direção à vítima. O comerciante ainda contou que Daniel teria tentado agredir o suspeito para se defender, mas logo foi atingido. Após atirar em Daniel, o suspeito fugiu. As testemunhas não souberam informar se ele estava a pé ou em algum veículo. A informação é que se tratava de um homem negro com 1,80 de altura. Ele usava capuz e cobria parte do rosto. Daniel chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, ele tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma dívida do tráfico. Durante as buscas, os policiais receberam informações de que Daniel devia para criminosos em Campo Belo. Ele teria adquirido drogas que seriam comercializadas em Lavras e não teria repassado dinheiro aos traficantes. A polícia também descobriu que ele já teria sido cobrado pela dívida há cerca de 20 dias e que os criminosos teriam exigido a moto da vítima como pagamento. Cerca de 24 horas após a morte de Daniel, um outro homicídio foi registrado em Lavras. Dessa vez no bairro Vila Pitangui, Matheus Henrique Francisco, de 25 anos, também foi morto a tiros. Após o crime, o corpo dele foi carbonizado. De acordo com um boletim de ocorrência, Matheus estava na casa da namorada e o casal aguardava a entrega de um lanche. Quando o motoboy chegou até a casa, Matheus foi ao portão para pegar os sanduíches. Nesse momento, ele teria sido atacado. Ao ser baleado, Matheus correu para dentro da casa, mas teria sido perseguido. A namorada dele ouviu a confusão e, ao entrar em um cômodo na parte externa da residência, teria encontrado a vítima com um corpo em chamas. Matheus foi atingido por três disparos, nas costas, na perna e no rosto. Após o crime, a PM foi até o estabelecimento onde o lanche havia sido pedido. No local, o entregador contou que deixou os sanduíches e ainda recebeu o pagamento. Assim que saiu do endereço de Matheus, teria percebido que uma outra moto com duas pessoas parou em frente à casa. O motoboy também disse que não viu nada estranho e só teria ficado sabendo do homicídio por meio da polícia. Enquanto os policiais faziam buscas pelos suspeitos, receberam a informação de que Matheus teria sido assassinado porque era suspeito de envolvimento no crime do dia anterior. A polícia informou que investiga os casos e também se os dois assassinatos têm mesmo alguma ligação.